Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça afasta a configuração de estelionato em fraude no uso de incentivo fiscal da Lei Rouanet. O colegiado negou o provimento ao recurso em que o Ministério Público Federal buscava reclassificação para estelionato do crime imputado a dois réus que teriam fraudado as normas da Lei Rouanet para reduzir o pagamento de imposto. O caso teve origem na Operação Boca Livre, em que foram investigados delitos na contratação e na execução de projetos culturais aprovados pelo extinto Ministério da Cultura com base na Lei Rouanet. Os réus foram acusados por desvio milionário de recursos públicos devido à não execução, total ou parcial, dos projetos para os quais foram captados recursos por meio de renúncia fiscal, segundo os procedimentos previstos na Lei 8.313, de 1991. Em primeiro grau, o juiz havia enquadrado os réus em estelionato, mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região desclassificou a conduta para o crime previsto na Lei Rouanet. No recurso especial ao STJ, o MPF alegou que a capitulação penal da Lei Rouanet não abrangeria as condutas descritas na denúncia. O ministro Rogério Schietti Cruz, relator do recurso, explicou que no crime de estelionato, a vantagem obtida por meio da fraude em prejuízo alheio pode ser qualquer uma com valor material. Já no caso do crime descrito no artigo 40 da Lei Rouanet, a vantagem obtida é especificamente a redução do imposto de renda e o autor é a pessoa que se beneficiou do incentivo fiscal. Segundo o ministro Schietti, deve prevalecer a regra que contém os elementos especializantes por identificarem melhor o caso. Para a sexta turma, embora o MPF tenha alegado que os atos caracterizariam o crime de estelionato majorado porque foram praticados contra a União, todos os elementos do processo indicam que as fraudes foram cometidas por beneficiário da Lei Rouanet com dedução do imposto de renda, situação que se enquadra no delito previsto no artigo 40 da própria Lei Especial. Legenda Adriana Zanotto